Pode chorar na cama, Mano Menezes, vai chorar na cama que é lugar quentinho, o senhor teve a ousadia um tempo atrás aí de dizer que perto de você o Abel é um iniciante no ramo do choro. O Mano Menezes é um cara extremamente chato, cara, é deselegante o Mano Menezes, ele passa o jogo inteiro enchendo a porcaria do saco, enchendo o saco os 90 minutos. Tomou o cartão amarelo, tá suspenso no próximo jogo, mas podia ter sido expulso, porque o cara não para de falar o jogo todo e ele ainda tem a ousadia de falar do outro profissional e dizer que, ah, mas é com o Abel, como ele é estrangeiro, ele pode reclamar. Tenha dó, senhor Mano Menezes. Agora, antes de falar sobre o jogo em si, só dar um pitaco sobre a arbitragem, porque o Kleber Machado também hoje estava um mala comentando todos os lances, principalmente os que eram a favor do Palmeiras, oh, mas isso será que foi, ah, mas isso não sei o que, ah, mas isso não sei o que. Então assim, o narrador estava acontecendo tudo e depois o próprio narrador estava passando aquele discurso, passar pano do cacete para a arbitragem. Ai, olha, no futebol brasileiro reclamam muito, ai, é chato, ai, não sei o que. Você estava reclamando, senhor Kleber Machado, você estava reclamando porque a arbitragem no Brasil é um troço desastroso, é muito ruim, é muito confuso, é muito atrapalhado, os caras conseguem ver coisa onde não existe e não vê onde existe, como, por exemplo, a falta que ele não marcou no goleiro do Inter. Como que ele não dá a falta daquela? É um negócio que, se sai o gol no escanteio do Palmeiras, o Inter teria todo o direito de reclamar, assim como também inverteu faltas que eram para o Palmeiras. Ou seja, cara, a arbitragem no Brasil é um problema sério e digo mais, o VAR, na hora do segundo gol do Palmeiras, o gol de falta do Murilo, não deixou claro que o Murilo estava impedido, tá? Não deixou claro. Cara, ou algum de vocês se impactou pelo cara traçando linhas ao vivo e falou, olha, realmente, CBF, olha só que show, que show de tecnologia. Cara, eu vi o lance uma vez, conversei com alguns amigos, alguns disseram, não, está impedido, olha lá, outros disseram não, então para mim foi um lance que deixou um grande ponto de interrogação, eu não consegui ver impedimento naquele lance, cara, no máximo eu vi a mesma linha. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui, pode ser que eu esteja errado, eu sou ruim de vista, não enxergo bem, eu uso óculos, então pode ser que eu tenha errado. Mas enfim, eu achei um lance estranho e uma arbitragem muito ruim, cara. Apesar da vitória do Palmeiras, os juízes são muito atrapalhados, são muito inseguros. Aquele outro lance lá, um contra-ataque do Inter, não saiu o gol, acho que... Eu não lembro o que aconteceu, se o cara errou o passe, o que aconteceu. Mas o jogador do Inter estava a um quilômetro à frente e o Bandeira não tem a coragem de levantar a porra da Bandeira, ele espera toda jogada acontecer, ele espera uma eventual falta para um jogador se machucar, ou sair um gol para ele ter complicação, ele não tem coragem de levantar a bandeira e marcar uma sinalização clara. Mas enfim, é um problema que a gente vai ter sempre aí, e vai discutir muito nesse campeonato. Inclusive lá no jogo do Flamengo teve um lance polêmico também, que está dividindo para caramba opiniões, se houve falta no Santos ou não. Mas enfim, vamos falar aí do jogo do Palmeiras. O Palmeiras hoje que entrou com algumas mudanças, o Flaco ganhou chance no ataque como titular, eu achei que o Abel iria de Merentiel, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga jogaram juntos de novo, e o Vanderlan, Vandeco show, jogou muito, foi mantido na esquerda. E o Palmeiras começou um jogo, eu acho que hoje foi possivelmente um dos melhores primeiros tempos do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Jogou muita bola, muita bola. Logo no começo, cinco minutinhos, o Scarpa deu um lançamento pornográfico para o Dudu, que pegou nas costas da defesa, cortou para dentro, bateu obrigando o goleiro a fazer uma boa defesa. O Palmeiras já dava o seu cartão de visita de como seria o jogo, e fez valer o seu mando, o seu retrospecto positivo contra o Inter no Allianz Parque. Jogou muita bola, fez uma marcação muito forte no meio campo, dando quase nenhum espaço para o Inter. O Inter praticamente não chegou, acho que foi um chute de longa distância, de bem longa distância, um chute tosco que o Everton acabou defendendo. E o Palmeiras atacando bastante pelas pontas, principalmente com o Vanderlaan. O Vanderlaan, cara, muito bem. No jogo contra o América, eu achei que o Vanderlaan tinha ido bem na questão da imposição física, atacar, defender muito bem, correndo, entregando, dando raça e tal. Mas hoje eu achei que ele foi tecnicamente muito bem também com os cruzamentos, apoiando bastante. E a gente via que era questão de tempo para o Palmeiras fazer esse gol. Atacava muito pelas pontas, insistia em alguns cruzamentos na área mais altos, principalmente para o Lopes, e agora faz todo sentido jogar dessa forma. E depois de uma jogada de bola parada, a bola vai, a bola vem, a zaga do Palmeiras estava na área, acontece um balanço rápido ali, jogada entre Dudu, Zé, e o Gomes aparece. O Dudu entra na área pela esquerda ali, toca para o meio da área, e o Gomes aparece como um camisa 9 para fazer o gol. E aí o Palmeiras abre o placar, merecido. E realmente, parecia que era questão de tempo para o Palmeiras abrir o placar. Estava jogando muita bola no primeiro tempo, e esse gol sairia. Acho que o próprio Mano, do tanto que ele fala, a gente acaba ouvindo todos os detalhes. Então ele até reclamou, porque ele também tinha avisado ao seu time que esse gol, de fato, sairia. E saiu depois também, o gol de bola parada, o rebote da falta, o Scarpa bateu uma falta forte, o goleiro defendeu. O Murilo Zagueiro fez o segundo gol. Eu não estou claro, não tenho certeza. De novo, vou refalar sobre isso. Eu não sei se o gol foi legal ou não. O VAR não tirou a minha dúvida. E assim, eu acho, mas me parece que tem uma recomendação de que na dúvida o gol deveria ser marcado ou não. Não sei se eles tiveram certeza ali no VAR. Enfim, vamos lá. Vamos falar do segundo tempo. O segundo tempo mudou um pouco o panorama do jogo. Eu acho que entram duas variáveis. A primeira é o Internacional melhora com as mudanças que o Mano faz. Quando eu tinha falado no pré-jogo aqui, eu tinha falado que o Alemão jogaria e que o Maurício também jogaria. E foi um time diferente que o Mano levou a campo. Mas no segundo tempo, quando ele coloca justamente o Maurício e o Alemão, o time do Internacional melhora, começa a achar espaço, começa a agredir o Palmeiras, começa a atacar. Inclusive, o Everton começa a aparecer. E foi muito bem nesse jogo. Catou muito sempre que precisou dele. O que foi no gol e dava para pegar, ele pegou. Mas o Inter começou a melhorar. O Inter começou a atacar mais o Palmeiras. Começou a se encontrar mais. A marcação passou a ser mais eficiente. E o Palmeiras, além de errar passes na sua construção de jogo e demonstrar uma certa lentidão, demonstra também um cansaço excessivo. É fato que o Palmeiras demonstra o cansaço. Já vem de uma toada de jogos muito grande. É um time que, para variar, é o que mais vem jogando de novo. Desde o começo do ano, com o compromisso do Mundial. Então, o Palmeiras vem jogando bastante. É um time que está cansado, sim. E tem o problema, né? Atenuante de quando a gente precisa trocar as peças e colocar jogadores do banco, a qualidade do time, inevitavelmente, acaba caindo. Então, a gente sente muito quando saem alguns jogadores. O Veiga, por mais que não estivesse fazendo um jogo tão bom, é um cara que faz falta. É um cara que sabe cadenciar um pouco mais o jogo para o nosso lado. É um dos poucos que tem essa característica nesse elenco. E o Abel tirou o Dudu para colocar o Wesley. Eu não tiraria o Dudu, cara. Eu não sei se é por precaução, se é por prevenção de lesão ou qualquer coisa do tipo, para evitar um desgaste maior. Mas eu acho que o Dudu foi um dos melhores em campo. Eu acho que o Dudu estava muito bem. Era o cara que conseguia criar jogadas mais perigosas, partindo principalmente para cima do mercado. Inclusive, o gol, ele parte para cima do mercado. Então, eu não teria tirado o Dudu. O Palmeiras passou ali uns 20 minutos sem jogar muito, com o Inter melhor e a gente foi começar a equilibrar o jogo no momento em que o Palmeiras justamente sobe as suas linhas. Danilo e Zé Rafael foram morder lá na frente. E nessa roubada de bola, a gente consegue uma batida do Dudu, que o goleiro defende. E depois, dois lances em sequência que são inacreditáveis, as duas cabeçadas no travessão do Zé Rafael. Ali a gente podia ter matado o jogo, se o segundo gol sai naquele momento. Eu acho que o Inter não teria força para empatar. E aí, depois disso, vem as trocas que o Abel pensou. E o jogo estava equilibrado, estava lá e o Inter também mete uma bola na trave. E depois chega o gol numa boa jogada, uma jogada bem construída. Eu vi o pessoal falar de erro do Wesley, eu vi o pessoal falar de erro do Danilo. A gente pode considerar que o Wesley é quem perde a bola. A gente pode considerar que o Danilo, de repente, ficou até meio perdido ali na hora de recompor a marcação. Mas, cara, a gente tem que olhar o mérito também. O alemão entrou jogando muito bem. O Inter melhorou no jogo e foi um gol construído, de um toque de pé em pé. E aí, o recurso que o alemão demonstra para fazer a finalização foi interessante que a bola cai na direita. Ele dá meio que uma ajeitada com o calcanhar passando por trás da perna esquerda e bate de perna esquerda no ângulo do Everton. Sem chance para o Everton defender. E eu acho que, mais do que falar em erro do Palmeiras, eu acho que a gente tem que reconhecer também quando o outro time acerta. E, por fim, o Abel mexeu no ataque. Foi fazendo algumas outras substituições. Entrou o Merentiel, saiu o Lopes. Eu vou falar do Lopes no fim aqui do vídeo. Quando parecia que o jogo encaminharia para o empate, eu até mandei mensagem ali no grupo da TV Verde. Eu falei, porra, velho, não está dando muita amostra de que vai empatar esse jogo, cara. Acho que vai desempatar, né? Eu falei, não está dando muita amostra de que vai desempatar. Acho que essa porra vai acabar empatada. E foi apertar o botão ali de mandar. E o Gabriel Menino conseguiu fazer o gol na jogada que sai pela esquerda. O Danilo erra o passe, recebe de novo, tenta de novo. Dá no Wesley. O Wesley dá no Vandeco. E o Vandeco levanta a cabeça para tocar nas costas da defesa do Inter. Um erro juvenil. Deram espaço para quem vem de trás. E o Gabriel Menino veio batendo de perna esquerda. Batendo muito bem. Gol importante, cara. Wesley e Gabriel Menino são jogadores que estão muito abaixo do que eles podem entregar. Do que a gente já viu eles entregarem. Mas são jogadores que, cara, eu gosto, velho. Eu gosto. Eu gosto dos dois. Meu crime é amar demais. É isso. Eu gosto dos dois, cara. Eu torço para que eles se recuperem. Eu torço para que eles joguem bola. Eu torço para que eles sejam importantes. Porque são bons jogadores. Porque nos ajudaram muito, principalmente em 2020. Então eu fico feliz quando eles estão em campo e conseguem contribuir para alguma coisa. E hoje o Menino foi importante para a vitória do Palmeiras. Wesley, nem tanto. Então é a vitória muito importante. O Fluminense estava vencendo também. Agora tem o jogo do Corinthians. Então era fundamental que o Palmeiras conseguisse manter essa distância. Quem sabe aumentá-la. Inevitavelmente para um dos dois times a gente vai aumentar. Tomara que seja para os dois. Mas a gente vai aumentar. O Flamengo vem ganhando jogos em sequência também. Está subindo na tabela. É bom a gente não dar sopa para o azar. É bom que a gente continue nessa levada. O Palmeiras segue bem. Segue cansado. Segue precisando matar o jogo. Fez um primeiro tempo incrível. Podia ter matado o jogo no primeiro tempo mesmo. Não conseguiu. Para o segundo tempo ficou difícil. O adversário cresceu. Mas a gente teve força para buscar. Vamos lá. Gostei muito da partida do Murilo. Se vocês perceberam. O Murilo jogou avançado. Ele jogou para dar combate. Ele saía muito para morder. E o Gomes ficava mais na contenção. O Murilo várias vezes atravessando a linha do meio campo para dar combate. Gostei muito da partida dele. Gostei muito da partida do Dudu. Que para mim foi um dos principais criadores de jogada do Palmeiras. Vem acertando muito mais. Vem participando muito mais. Gostei da partida do Danilo. Principalmente no primeiro tempo. Acho que ele estava bem vivo ali. O Scarpa para variar. Mais uma partida boa. O Everton. Sempre que precisou. E deu para pegar. Ele resolveu para o nosso lado. E cara. Para mim o melhor em campo foi o Vandeco. Pela personalidade. Pela entrega. Pela vontade. Por não sentir. Então o Vandeco para mim foi o melhor em campo. Quero saber a sua opinião. Em relação ao Flaco. Foi um jogo em que a bola não passou muito por ele. Mas eu percebi uma característica no futebol do Flaco. Que a gente vai poder avaliar com o passar do tempo. Se ela é real ou não. Mas ele me parece um jogador que gosta de carimbar bastante a bola. Então sabe jogar de costas para o gol. Então se a bola vem para ele. Ele consegue fazer o ataque rodar. Ele consegue conectar para o cara que está chegando ali. Distribuir o jogo jogando de costas. E me pareceu também ser um cara que sabe dar uma cadência quando precisa. A gente vai ver mais. Principalmente dele. Mais do Merentiel com o passar dos jogos. Mas foi a impressão que eu tive. Hoje o Palmeiras jogou muito pelas pontas. Tentou acioná-lo através de cruzamentos que não chegaram. Mas quando ele precisou sair da área. Dar uma cadência. Dar uma distribuída no jogo. Foi razoavelmente ok. Enfim. Quero saber a sua opinião sobre o vídeo. Sobre o jogo. Deixe aqui nos comentários. Tamo junto. Valeu rapaziada. Avante palestra.